E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senning e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui o Free Fire na placa de vídeo GeForce 210. Lembrando que tem várias variantes dessa placa de vídeo que sinceramente eu nem sabia, tá gente? Admito. Que é a G210 e a GT210. Essa aqui é o modelinho mais fraco que tem da série. E a gente vê que realmente tá tendo uma dificuldadezinha pra rodar o Free Fire, né gente? Você quer saber, tá caindo um pouquinho abaixo de 50 frames, né? Mas eu explico com a 42 ali, ou 41, 40, né gente? Eu fiz o mesmo teste, tá? Um Sparezinho, não sei se o vídeo já foi pro ar, tá? É, da 54 e 50 ela rodou um pouco melhor. Então, realmente, tá difícil. Tô rodando aqui, tá, é, o preset no suave, né? Aquele preset é o baixo do jogo, como fosse o baixo, né? Suave, as texturas, né? E... FPS mais alto. Deixa eu mostrar pra vocês a configuração da Mula 12 pra dar pra mostrar. Não, não morreu. Eita. Aqui, ó. Essa forma aqui, gente, desempenho, eu botei dois núcleos só, Dual Core, ó. Dessa forma aqui, não recomendo que bote muito mais núcleos no vídeo, como se o professor for mais forte que o Neo, tá, ó. HD. Dessa forma aqui, tá, gente? Não mexe nem muita coisa. O próprio jogo preto tem uma maior parte das coisas aqui, ó. Tempenho, OpenGL, então botei direct, tira, potei por isso aqui. Foi de boa, cara, gente. É o melhor que tem, tá? Não espera mais do que isso. Não espera mais. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Tá, ok, gente. Jogável, sinceramente, pra mim, não. Eu preferi desempenho 54,50, mas... Ó. Tá acima dos 30, gente. Fica assim essa observação. Tá acima dos 30. Beleza, gente. Então é de ver o que a gente conseguiu rodar o Free Fire no PC, mesmo com dificuldade, mas conseguiu rodar. Então é isso, pessoal. Se aí for o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Tinha que matar alguém pro vídeo terminar legal, né? Não esquece do like. Dá like duas vezes, beleza? Não pode mais. Não custa pedir. Beleza, gente? Então é isso aí. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho